Chegou a hora de trazer a grande surpresa dessa noite Com vocês, a maravilhosa e incrível, Simone! É bom! Tá chamando nós! É bom! Ela pegou nessa mão! Obrigado! Tá chamando mal, hein, filha? Obrigado! Vamos juntos? Vamos lá! Vamos lá! Vamos animar então esse mal aí! Cadê você? E ninguém me desapareceu Nada sumiu Vá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Por isso escondeu Porque só fui ser e não te mereceu E se eu te ficar em cima desse muro Se terá mudança, ele não tem futuro Deixe-se em casa de lado Se alguém vai escolher, eu tá errado Só um presente por causa do seu passado O que adianta chamar pelo leite e derrubar Esse nome! Põe aquela roupa aí no batom Entra no carro, amiga, 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 só E botar uma mala boa Vamos discutir o leite de patroa Mas ela não vai melhor a boca Aproveitar o leite fica louca E botar uma mala boa Vamos discutir o leite de patroa Mas ela não vai melhor a boca Aproveitar o leite fica louca O que adianta chamar pelo leite fica louca Loca, loca, loca